Música 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 Skywars Não tem Skywars no Hypixel Música Jogo Aonde? Que? Ah tá E ai galera beleza O que que eu falei é o marido e o Skywars Já vai começar aqui E o Miniscraft aqui ó Já vamos catar tudo Tudo que a gente tem aqui Já vamos pra lá que agora eu já tô mais esperto do que no último vídeo Já tô manjando mais E Ó Mulher aqui já começamos bem Olha que vai no primeiro E já vamos lá pra outra ilha Ó Já tem um cara aqui Vai quebra a bandeira ai Vamo Não Quebra a bandeira pra me matar ai vai Não Ah Não vai deixar eu subir né Não Ai eles tão de time Nossa Oh não vale isso Eu entrei no modo solo só pra não ter time Chora mais Matei um Eita olha isso Bom bugadão velho Nossa senhora Tá então já vamos lá pro meio Nem precisa fazer ponte é só pular lá Já estamos aqui no meio já pegamos tudo Beleza Beleza vamos entrar aqui E o fist é nosso já Dominando Ou não né Deve ter gente aqui também Ixi Aff Aff Tem nego de kit mano Aff Nego de kit Não pode Já vamos pra lá que agora já tô mais esperto do que no último vídeo Já tô manjando mais Eu também Eu vou jogar mais uma pro vídeo não ficar tão ruim Beleza Começar outra partida aqui Já pega aqui Tem outro? Não Então vamo pra cá Tem nego ruxando já que eu sei Olha ali ó Nego ruxando Nego ruxando Já vamo tacar bolinha de neve Ali ó Oxe Apertei alguma coisa aqui Que burro Meu Deus mano Eu não sei jogar rock Ah vei Nego de kit E eu não quero morrer naaa Hehehe Mo riii Já vamo lá pro meião GG Vou pedir time com esse cara Ele não quer time Então não vou fazer time Ele mandou ser trouxa DA Tylenfo Vou ir te matar só pra provar com o nosso lonzão ó, vai começar mano, vai começar, vai começar esse mapa aqui é muito do louco um dia vai pro meio, é um GG, pegar as coisas aqui não consigo pegar nada por causa do lag isso, vem aqui você vem aqui, vem aqui, vem aqui que já vai morrer vem aqui que já vai morrer beleza, vamos lá, vamos lá vamos ganhar essa, isso, obrigado muito ai, vou matar todo mundo aqui, não sei nem quem eu mato primeiro, eu sou muito bom beleza, já temos um capacete já estamos equipadinhos já ventou aqui, ventou também já vai morrer, morreu ai, ferrou, ferrou, ferrou esse daqui ai meu Deus, eu morri vamos jogar mais uma mais uma, dá pra nós ganhar vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar começou, ai eu não corri, eu não corri bugou o split, bugou o split beleza, já corre já corre, que bagulho é tenso tá difícil de morrer, hein, nego, que isso olha só que bonito pitoral de ferro, mano, que sorte será que a gente ganha essa? vamos matar todo mundo aqui tá pegado? já, como sempre, nunca tem um baú que ninguém pegou tem nego, mas nem adianta correr pra lá, então já vou descer aqui já vamos descendo aqui bem de boa na nossa e esse time aí, acabou o vídeo deixa o like aí, se inscreve se você gosta de Mine no canal aí, então deixa o like aí me fui tchau 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 A CIDADE NO BRASIL